Aí mano, é o seguinte, desliga a música aí meu DJ, desliga a música aí que agora o negócio vai ficar doido É o seguinte mano, pera aí, deixa eu ir na luz aqui assim ó É o seguinte, nesse vídeo, ou vai ser um vídeo que eu vou morrer, ou então vai ser um vídeo que eu vou perder meu namoro Ah mas por que você vai perder seu namoro? Por que eu vou perder meu namoro? Fala pra mim Lila Porque ele vai colocar uma panela na namorada dele Aonde que eu vou colocar uma panela? Fala pra mim Lila No bumbum dela É o seguinte, eu vou trollar minha mina de novo Ah mas por que você vai trollar sua mina de novo mano? Mano, vocês gostaram tipo demais, tipo muito, tá ligado? Da última vez que eu trolei ela, que eu postei aqui no canal também Que eu coloquei um buscapé mano, e uma panela embaixo da onde ela dorme Eu sinceramente vou falar pra vocês, tô com muito medo de gravar esse vídeo Porque dessa vez, acho que eu vou perder meu namoro mano, não sei o que pode acontecer Mas pera aí né mano, tem uma menina aqui que vai me ajudar demais, que tá com o cabelo muito louco Olha ela aqui ó, você vai me ajudar Lila? Você vai me ajudar? Você vai fazer comida, você vai gravando pro tio né? Sim Esse é o Raul? Agora eu sou Olha o Raul aí, olha o Raulzinho aí Você vai assinar, comprar a bomba comigo? Eu vou É o seguinte mano, esse vídeo vai ser muito louco Então ó, já deixa o like aí no vídeo, mete like nesse vídeo Vamos estourar esse like E se inscreve aqui no canal que vai tá ajudando demais E aproveita que o primeiro link aqui na descrição é o canal da minha mina O que que tem que fazer Lila? O canal da Dani, fala pra aí Se inscrever e dá like Isso aí, tem que se inscrever e dá like no canal da minha mina Tá com o que? Com dó mesmo Com dó de quem? A Dani Por que tá com dó da Dani? Pra colocar uma panela na bunda dela, coitada Aí rapaziada, tamo em no ar mano Seja que Deus quiser, eu acabei de pensar uma coisa Eu tô com medo de fazer isso e perder meu namoro Eu gosto muito dela Dani, eu te amo Dani Tomara que você não fique brava comigo e não termine comigo por causa desse vídeo O primeiro passo já foi concluído com sucesso Por quê? Fala pra mim Lila, por quê? Que ele já comprou as bombas Mano, a bombinha eu já comprei, olha ela aí Agora mano, eu vou mostrar pra vocês Eu parei o carro aqui, eu vou mostrar pra vocês Como que é essa bombinha Pra vocês terem uma noção Como é que vai ser a doideira da Dani No caso minha mina Na hora que ela estiver deitada Eu vou lá colocar essa panela Vou colocar do lado Não vou colocar na bunda dela Não vou colocar do lado, mano E pelo amor de Deus Não vai inventar de fazer isso em casa Então eu vou mostrar pra vocês Como é que é essa bombinha Ela é super fraquinha, mano Então tem como eu estourar ela em qualquer lugar Vou pegar só uma aqui dentro Ó, como é que ela é Ela é desse tamanzinho aqui, ó Aí eu vou colocar ela em cima da panela Quer ver? Vamos supor que aqui é a panela Vou colocar ela em cima da panela assim, ó E vou colocar uma tampa ainda se marcar Ela é fraquinha, mas assusta Então vai ser mal engraçado Na hora que eu ver a Dani Pulando de susto Você vai gostar que o tio vai fazer isso? Não, eu até te falei Que eu tô com medo Por que você tá com medo? Vai que a Dani vai ficar brava, viu? Se liga como é que é essa bombinha Olha só, mano Ó Essa aqui vai ser a bagaceira Que eu vou fazer no meu quarto Com a minha mina, mano Eu trouxe a câmera enrolada na camiseta Eu falei pra ela que precisava Deixar a camiseta aqui, mano Eu vou falar pra ela que eu vou levar de novo agora Sente que Deus quiser, mano Vambora Essa daqui é a panela que eu peguei Eu vou colocar isso daqui, ó Eu vou colocar uns 2B aqui, ó E vou meter fogo no barco Vou pegar a tampa e vou colocar aqui Vou deixar lá no cantinho da cama, assim Ela dormiu Agora eu vou começar a arrumar tudo aqui Tomara que eu sou que tem certo Que eu vou ligar uma luz meio forte Tirar ela pra parede Pra dar uma iluminação melhor aqui Pra vocês conseguirem Ela que vai gravar pra mim Deus do céu Deus do céu Beijo Ela tá roncando, escuta Fica aqui que o tio vai lá pegar a panela Ela tá roncando muito, escuta Abre a porta aqui pro tio Ela tá roncando muito Ela não vai acordar Eu conheço ela Sabe onde que o tio vai colocar isso daí? Bem aqui, ó Colocar isso aqui Meu Deus do céu Ela tá roncando Eu acho que o tio vai tirar dali Tô com medo disso daqui, mano Na hora que eu acender Começar a sair faísca Vou tirar daqui, mano Você vai ficar aqui, tá bom? Na hora que eu acender Você vai ficar aí Porque esse banquinho aqui Tô com medo de colocar na cama E acontecer alguma coisa Tomara que eu disser Que ela tá roncando muito Pega a panela lá Coloca em cima do banquinho devagar Pega a tampa A tampa também É, coloca a tampa aí Pelo amor de Deus Seja que Deus quiser Bruto, seu idiota Que p*** é essa, mano? O que você tá fazendo? Sai, sai Sai, Daniela Tá louco, tio Olha o que você fez Olha a panela da minha mãe, mano Como é que ficou? Ficou o chupo da preta Mano, tá dançando isso Tá louco, velho Você é louco Tá louco Pega a canela Isso tá tanta voa em cima de mim Olha o que você fez A panela da sua mãe, velho Tá nada não Mas eu não me importo E aí, o que você tá fazendo aqui? Ali ela é minha comparsa A minha panela, mano Você não pensa nas coisas que você faz, né? Olha o cheiro desse Quero, velho Grafa Você não pensa, mano Você é um idiota, velho Olha só como é que ficou A panela da minha mãe, mano Ficou toda preta E eu ia acender duas, mano Sai, Daniele Vai dormir, vai Dorme aí Ai, a fumaça Sai da fumaça Mano, olha o tanto de fumaça que tá Vai com o meu vinchador Vai com o meu vinchador, mano Eu acho que minha mãe vai vir aqui, mano E fala aí, Lila Deu certo ou não deu? Deu Ela viu? Falei pra você Olha como é que tá Parece que fez uma pipoca, mano Leva pra vovó lá, Lila Ixi, ela tá dormindo, mano Se liga a hora que é, mano Não, você vai ter que dormir Agora pra você dormir na minha casa Vai ser só assim, ó Meu boné Olha o que você fez com o meu boné, Daniele Vou fazer você levantar agora com força Vem cá Consegui, mano Mais uma vez trolei minha mina Ela tava dormindo aqui na minha casa E fui lá e acordei ela com uma bomba Eu e essa menina aqui, ó Pega, nós dois E é o seguinte, mano Se você quiser mais vídeo como esse daqui, ó Deixa muito like aqui nesse vídeo Comenta, mano E manda pra todos os seus amigos Fala aí, mano Você vê como é que o Dom quer acordar a namorada dele Eu acho, não sei Eu perdi o namoro, mano? Perdeu? Vem cá, Tami, dá um beijo, Tami Não perdi o namoro, não E ó, é o seguinte O Instagram da minha mina vai estar aqui na descrição É o primeiro link Vamos lá, todo mundo lá E segue ela lá no Instagram, fechou? Então é isso aí, mano É nóis, tamo junto, fechou?